Música Clonograma de vacinação, retorno das cirurgias eletivas e vacinação dos profissionais da força de segurança. Esses são alguns assuntos que vamos conversar agora com a Secretária Municipal de Saúde, Ana Carolina Magalhães Caixeta. Ana Carolina, começando aqui a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse um pouco pra gente, primeiramente bom dia, sobre as cirurgias eletivas e os atendimentos, os atendimentos médicos em clínicas e hospitais que retornaram. Olá, bom dia Gui, tudo bem? Bom, em relação às cirurgias eletivas, né, nós decidimos aí via comitê e uma reunião com os hospitais também, a liberação gradual dessas cirurgias, onde foi permitida cirurgias de pequeno e médio porte, com internação máxima até 12 horas e sem o uso de anestesia geral, né? Por que foi decidido só por essa parte aí, dessa liberação? Por causa da ocupação nossa de leite e da baixa oferta aí de medicamentos sedativos, que a gente precisa muito na intubação do paciente grave de Covid e nós estamos tendo uma dificuldade no mercado geral brasileiro para a produção e compra desses medicamentos. Independente se é para o SUS ou para o hospital particular, os fabricantes aí, eles estão com a dificuldade de trazer matéria-prima, né, para fazer esse tipo de medicamento. Então, o paciente que não precisa ficar internado, né, para não ocupar um leito, que às vezes o paciente de Covid vai precisar usar, e não precisa usar medicamento sedativo, ele pode agora fazer a sua cirurgia eletiva. Um exemplo, um paciente que tem alguma lesão de pele, alguma fratura simples, são cirurgias que o paciente não vai ficar internado de um dia para o outro. Cirurgias mais graves, né, ou maiores, cirurgia cardíaca, cirurgias bariátricas, que o paciente precisa principalmente até de uma retaguarda de lei de UTI, essas no momento não estão permitidas. Essa diferença foi justamente por isso. Lembrando que são para cirurgias eletivas. As cirurgias de urgência, às vezes o paciente precisa de uma cirurgia cardíaca de urgência, essas estão permitidas. Esses procedimentos são só para os eletivos. Ana, e os atendimentos em clínicas e hospitais estão ocorrendo normalmente agora nesse período? Isso, normalmente. A parte ambulatorial, de consulta, está toda liberada, e o que não estava, que era a parte de cirurgias, nós liberamos essa parte de cirurgia eletiva, e as urgências também continuam normalmente. Ana, outro assunto muito importante, eu acho que o assunto que está sendo mais questionado pela população neste momento, é referente à vacinação. O próximo clonograma de vacinação é sempre o mais esperado, né, a população sempre esperando muito por esse momento. Com essa nova remessa, quais serão os públicos que serão vacinados? Isso, nosso cronograma até atrasou um pouquinho, que nós estávamos com ele todo pronto, numa expectativa aí de avançar nas idades de vacinação, só que ontem, ao receber as doses aí que vêm do estado de Minas, nós recebemos sempre as determinações do porquê e como usar essas doses, né. Então, na determinação do estado, as doses que chegaram ontem, elas estão todas para as segundas doses, dos idosos aí de 78 a 71 anos de idade, e 6% da população aí das Forças Armadas e Salvamentos. Então, 6% dessas Forças Armadas, vêm 51 doses específicas para Forças Armadas e Salvamentos, e o restante, todos das quase 8 mil doses, tudo para as segundas doses. Então, nós vamos soltar o calendário agora, pela manhã, onde tem aí essa mudança no aprazamento, porque a vacina da Coronavac, ela pode ser aplicada a segunda dose entre 14 e 28 dias. Então, dentro desse intervalo, qualquer dia que for aplicada a segunda dose, tem a mesma eficiência aí e cobre esse intervalo. Então, o intervalo que estava aprazado com 28 dias, que era para a pessoa que vacinou tomar de 28 dias, ela vai tomar com 14 em vez de 28, por causa dessa nova determinação do estado. Então, nos pegou um pouco de surpresa, porque a expectativa realmente era avançar nas idades de primeira dose, mas nós precisamos cumprir aí as determinações do estado. Eles fizeram isso no receio das próximas remessas vir de marca diferente, e a gente precisa ir para dar a imunização completa para a população, da primeira e da segunda dose como garantia. Então, nós vamos seguir a determinação do estado e aplicar elas todas como segunda dose. Ana, referente a esse quantitativo que veio das forças de segurança, no caso, como será feita essa distribuição? Hoje nós vamos ter uma reunião mais ao final da tarde com os representantes aí das forças armadas para a gente estipular aí, dividir e pegar as prioridades dentro de cada setor, porque as vacinas não vêm todas de uma vez, né? Então, como veio só 6%, são só 51 doses para esse grupo, acredito que nas próximas remessas também vai vindo algumas porcentagens para a gente ir vacinando eles todos. Então, nós vamos determinar junto a eles como é que vai ser essa prioridade dentro de cada setor para ser vacinado. Lembrando que todos têm direito das forças armadas e forças de salvamento. Só que como não vem tudo de uma vez, a gente acaba que tem que priorizar alguns grupos. É uma priorização dentro do grupo prioritário, né? Isso, justamente. Ana, e em relação à logística de vacinação? Estava sendo realizado no parque de exposição em dois momentos, tanto drive-thru, também modelo tradicional. E agora, para essa segunda dose, vai continuar no parque de exposição? Como que vai funcionar? Isso, vai manter, sim, no parque de exposição, porque lá deu um fluxo, né, de organização ali de carros e tudo. Nós demos conta de fazer essa organização mais fácil, porque não atrapalha o trânsito da cidade também. Então, tanto o modelo tradicional quanto o modelo drive-thru. E aí, nós vamos estar vacinando de amanhã até no sábado, essas segundas doses, que é das pessoas que já deu os 14 dias aí. E está saindo o calendário agora pela manhã. E para a população entender essa logística, né, tanto do drive-thru, como também do modelo tradicional, como que ela funciona, quais que são os portões de entrada ali no parque de exposição, tanto para as pessoas que vão no modelo tradicional, vão a pé, né, entram pelo portão, entram na fila, como também as pessoas que vão no drive-thru. Isso, o modelo tradicional está pelo portão principal do parque, né, ali perto do Memorial do Milho, o ponto ele está ficando ali, e o modelo drive-thru, ele é entrado no portão lá na Zonosa, aquele portão lá do fundo do parque. Lembrando que, quando a gente solta os calendários vacinais, dos dias daquelas idades, a gente tem aí a garantia das doses completas para aquela idade, não precisa, então, das pessoas irem muito cedo para a fila, porque o horário de vacinação aí começa 8 horas, às vezes tem gente que chega muito cedo, com medo até de não sobrar doses, mas nosso planejamento, ele está inteiro dentro daquela dosagem das pessoas, da quantidade de pessoas, e ao final da manhã fica bem tranquilo, não tem nem fila. E as pessoas, às vezes, ali, que vão passando no sistema tradicional, e acho que a fila de carro está grande, a fila do drive-thru também está andando muito rápido, está demorando uma média de espera só de 15 minutos. Então, tanto o sistema tradicional quanto o drive-thru, nós estamos com uma celeridade muito boa nisso. Então, o tradicional no portão principal do parque, e o drive-thru lá no portão da Zonosa. Ana, agora, para finalizar, uma dúvida que a gente recebe bastante aqui, em relação às pessoas que já estão nesse grupo, que podem receber a vacina, já chegou à sua faixa etária, mas por algum motivo, ou seja, porque contraiu a Covid-19, ou por outro motivo, não pode receber a vacina na data certa. Depois do período que ela já pode receber essa vacina, ela irá receber a vacina normalmente, ou ela tem que fazer um agendamento prévio, como que funciona isso? E sempre que a gente solta calendário de primeiras doses, quem já passou da época de vacinar pode ir, receber a primeira dose, e sempre que a gente solta calendário de segunda dose, a pessoa que já passou da data da segunda dose também pode ir. O que não pode acontecer é, igual amanhã, a gente vai ter primeiras, segundas doses, e pessoas de primeira dose ir, por causa da quantidade aí de vacinas que a gente assegura para esses grupos. Então, quando tiver, perdeu a dose, mas tenha o anúncio lá de primeiras doses, de outras idades, a pessoa que não foi vacinada ainda, que já passou da sua data de vacinação, ela pode ir lá sim. Agora, a expectativa é que chegue mais vacinas ao final da semana, para que a gente continue dando segmento aí, nas idades, que a gente sabe que gera uma expectativa muito grande, quando a gente vacina aí, igual ontem, os de 68 anos, todo mundo que tem 67, fica esperando aí a sua vez para essa semana, mas infelizmente, são alguns coisas que não dependem de nós, nós temos que seguir as determinações de como vem as vacinas, mas a gente espera que chegue mais doses, porque o nosso anseio também é grande, e vacinar aí a maior parte da população, o mais rápido possível. Para a Rádio Clube 98, repórter Guilherme Camargos.